Pessoal, olha só, na última semana, o Hospital Pequeno Príncipe, lá em Curitiba, registrou uma explosão no Ambulatório de Oncologia, Hematologia e de Transplante de Medula Óssea e que atende todos esses espaços crianças. E agora o espaço precisa ser reconstruído do zero, viu? E precisa da ajuda de todo mundo. A instituição está com uma campanha de arrecadação de verbas, então, para poder fazer essas reformas. A Ana Zampier esteve por lá e conta pra gente. Eu acho que toda vez que você sente que ajudou alguém, você tem o teu benefício pessoal que te transforma e também você transforma o outro que estava precisando de ajuda. Então, nessa cultura de solidariedade, essa sensação de ser útil, ela é muito boa, ela faz muito bem para a saúde. Ou para a felicidade de qualquer pessoa. Esta é uma opinião em comum. O Pequeno Príncipe tem feito a diferença em milhares de vidas. Em mais de 100 anos de atuação, a instituição filantrópica já foi a casa de famílias de Curitiba, do litoral e até mesmo de outros estados. Quem lembra a do Pedro, de Guaratuba, ele recentemente venceu a leucemia linfóide aguda. O tratamento, todo feito no hospital. Durante o tratamento, o hospital, ele é praticamente a nossa segunda casa. Em determinadas etapas, a gente acaba ficando mais tempo lá do que em casa. E no ambulatório mesmo de oncologia, a gente passava todos os dias e horas do dia lá. Então, o hospital, ele é muito importante, né? E o espaço físico, o conforto que eles oferecem também, ele influencia muito no tratamento. Somente o setor de oncologia do hospital tem 55 anos. Uma referência. O melhor hospital exclusivo pediátrico da América Latina. Há anos na direção técnica da instituição, o doutor Donizete conhecia bem a ala consumida pelo incêndio. Mas neste acontecido, algo foi destacado. A união. E é assim que a instituição tem encarado o acidente. O início de uma nova história aos setores de oncologia, hematologia e transplante de medula óssea. Por mais cuidado que nós temos já, né? Com toda a cultura de segurança e qualidade que nós desenvolvemos na instituição, um acidente desta ordem e desta monta, é impossível que não seja motivo de reflexão, né? E é dessa forma que nós temos que tomar decisões sempre no aspecto construtivo e de busca da melhoria. No espaço, só restam pequenos detalhes do que um dia foi um ambiente todo lúdico. É ali que funcionários, pacientes e famílias viveram momentos difíceis. E outros de alegria, como a notícia da cura. Assim como foi com a família do Pedro. Saber que foi devastado, olhar as imagens e ver o lugar que o Pedro ficava sentadinho fazendo as quimios e tinha todo o atendimento sendo devastado pelo fogo, foi muito triste mesmo. Em um ano, são cerca de 2.500 sessões de quimioterapia. Além disso, em um tempo aproximado de 20 anos, o hospital realizou cerca de 468 transplantes de medula óssea. Muitos podem perguntar a receita deste crescimento e também o sucesso do pequeno príncipe. A resposta é mais simples do que imagina. É o cuidado e a qualidade do tratamento vindo em primeiro lugar. É uma grande construção de valores. Então, eu acho que o importante mesmo é que na nossa cultura está muito claro que o nosso principal objetivo é a atenção à criança e suas famílias. Então, isso está impregnado, seja no médico, seja na enfermeira, seja no nosso pessoal da lavanderia. Então, assim, é algo cultural. É o cuidado para muito além do tratamento. Eu acho que nós sempre tratamos de famílias, né? Nunca só de pacientes. Então, é impossível você tratar qualquer criança, adolescente, sem estar com a sua família junto. Ainda que pacientes estejam em um outro ambiente sendo atendidos, o ambulatório precisa ser reconstruído. São alas que não podem ficar paradas. Em que minutos de tratamento fazem a diferença? Consultórios, leitos, insumos e equipamentos. Tudo precisa ser adquirido. A história do pequeno príncipe é formada por aqueles que, em algum momento, já passaram por estes corredores coloridos. E hoje, o complexo precisa de todas estas pessoas. Você pode fazer a diferença no futuro de pacientes. Ser um parceiro no cuidado, carinho e atenção à saúde. Doações podem ser via Pix ou pelo próprio site. E ele tem que ser bem lúcido e reflexivo, né? Tendo a certeza de que qualquer investimento aqui, eu não chamo de doação, é uma construção do futuro de uma nação. Olha, gente, na semana passada eu falei já sobre um caso pessoal meu, que estive em 2020 por quase oito meses com o meu afiliado, do meu sobrinho, filho da minha irmã internada por uma doença no hospital pequeno príncipe. Por muito tempo foi um período muito triste, que exigiu muito do nosso psicológico e das nossas forças físicas também. Graças a Deus o Vini superou e com toda a certeza, além da ajuda do nosso pai lá de cima, por conta destes profissionais, destes médicos, o qual foi representado aqui por este colaborador do pequeno príncipe. Este é um hospital excepcional, que atende extremamente bem quem chega por meio de plano de saúde, quem chega por meio privado, particular de fato, ou quem chega pelo meio do SUS. Atende a todos de forma igual, com o mesmo empenho. É a nossa hora de ajudar também o pequeno príncipe. O hospital pequeno príncipe de Curitiba, para quem não sabe, é referência nacional em diversos tipos de tratamentos, entre eles o câncer infantil também. Bem, então, não custa nada a gente ajudar. Nunca sabemos o dia de amanhã. Pode ter muita gente que nunca tenha precisado, mas a gente não sabe lá na frente que pode vir a acontecer. Na minha família, a gente mesmo achava que talvez nunca, que a gente achava que não precisaria do hospital pequeno príncipe. A gente nunca pensa que vai precisar. Mas quando a gente menos espera, os casos acontecem. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse pix aqui, doacoins.org.br. Esse é o pix para você doar qualquer quantia para poder ajudar o hospital pequeno príncipe. A gente precisa voltar o quanto antes seja possível as atividades nessas aulas, que são extremamente importantes para crianças e adolescentes, que passam por momentos tão difíceis, com a saúde tão debilitada. Então, doacoins.org.br é o pix para você doar qualquer quantidade.